Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou começar um vlog à noite. Hoje é sábado à noite, eu estou saindo, que eu vou encontrar com uma amiga e um casal de amigos. O namorado tá aqui, dá oi namorado. Estou com o celular, com a luz do carro ligado, tudo pra poder conseguir que vocês me vejam, mas é que estou pra poder deixar meu cabelo cortado. Ai, gente, tá ótimo, é de curto. Ai, que felicidade, tô muito feliz com o cabelo curto. Assim, curto não, porque ele continua comprido, mas é um cabelo mais curto que estava antes, né? Então, amanhã eu encrespa, então hoje eu decidi gravar, comecei a gravar hoje. Esta semana foi bem estressante, bem estressante. Então, pra poder ficar mais calma, porque eu encrespa amanhã, não quero estar estressada, não quero estar relaxada, eu estou saindo com os meus amigos, eu vou fazendo as coisas que eu mais gosto, que é comer e comer sushi. Então, nós estamos indo num restaurante que a gente nunca foi, então, passando ali, vou buscar os meus amigos, eu apresento a eles na hora que a gente se encontrar e é isso. Então, esse vlog aqui vai ser dia antes do encrespa e encrespa, aliás, dia não, né? Noite antes do encrespa e encrespa. Espero que vocês consigam ver amanhã a correria, alguma coisa, mas tomara que também não seja tão corrida, seja mais tranquilo. Então, até daqui a pouco. Então, gente, já buscamos os nossos amigos. E o Jefferson não deve estar entendendo alguma coisa, ela está lhe contando. Gente, eu vou ficar mais tranquila com o Jefferson, porque a irmã dele é vlogueira também, então, ele já é uma manja dos Paranáus e não é uma manja nada, porque ele nem aparece, mas ele já sabe. Então, deixa eu mostrar as pessoas. Gente, essa é a Laura, coloca de frente, pra mostrar as pessoas mostram esse rosto. Esse é o Jefferson. Oi, gente. O Jefferson está com vergonha. E aqui, gente, tem um trem. Eu não sei se vai dar pra ver. Olha aí, Laura, dá pra ver? Dá pra ver mais ou menos só a touca dele. Pois é, gente, a Laura, eu estou incentivando ela a fazer um vlog, um canal no YouTube também, porque ela também tem um vlog e ela fala sobre bebê, então, isso é legal, né? Poder assistir. Eu gosto mais de assistir do que de ficar em vlog, então, eu vou incentivar o que eu gosto mais. É, né? Já conseguiu fazer o vlog, né? Agora falta... É, gente, eu fico incentivando ela a fazer o vlog e ela fez. Agora eu vou incentivar ela a fazer o canal no YouTube também. Que aí vai ser mais legal. Aí eu vou ter uma amiga próxima aqui, pra gente poder gravar vídeos juntos. É isso mesmo. Vem. Então, gente, acabamos de chegar aqui no Natsu Sushi. Vamos lá. E aí Música 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 Gente eu consegui achar que Música É shiitake salteado na manteiga, aqui é misoshiro com broto de feijão e gohan, que é o arroz japonês. Não, 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 não. Faz, faz o arroz. Já deu porque está coçando minha garganta, fala aqui. Faz o arroz, faz. O arroz, o arroz. Então gente, a gente já terminou de jantar, a Bia tá ali colocando, colocando na rede social, os meninos estão aqui satisfeitos, a Laura tá ali vendo as fotos, junto com o Felipe, que tá ali querendo dormir e a gente tá aqui só aguardando chegar a compra, daqui a pouco chega e a gente vai embora, vai pra casa. E aí a Bia volta pra finalizar. Então é isso pessoas, a gente tá indo embora. É isso aí pessoal, vou te vai se fitando por aqui. Boa noite a todos e até a próxima. Ó, ele já foi saidinho, depois que a loja tiver o canal dela, ele já vai tá tudo aí. É, vamos ver, acho que é mais fácil ele fazer o canal. Bom dia gente, ontem eu cheguei e não gravei mais nada, é, porque eu tava com muito sono, eu só queria dormir. E, nossa, eu tava quase, eu vinha quase dormindo dentro do carro. Eu só não dormi mesmo, porque eu não gosto de deixar o Cleber dirigindo e dormir. Então eu continuei ali, enfim. Aí, cheguei, dormi, acordei, tem um tempo já, tô ali tentando dormir a lista e também os números pra poder fazer o sorteio. E é isso. Mais tarde eu vou ver se eu consigo mostrar alguma coisa pra vocês. Espero que sim, mas vamos ver como o outro encontro eu não consegui gravar nada. Mas assim, eu dei tipo umas três partes, mas ainda ficou legal. Ficou muito aleatório, então eu não acabei do postão. Mas então é isso. Mais tarde eu volto. Então gente, já estou pronta, faço só o batão, vou só comer alguma coisa pra poder vazar. Eu ainda tenho que passar no banco, ainda tenho que passar pra comprar gelo, algumas coisas. Copo, lanche, guardanapo. Ai, vamos lá. Eu tô de touca, porque a touca vai ser a última coisa que eu vou tirar, que é mais fácil pra mim. E eu vou com este vestidinho aqui, florido, que ele é lindo. E vou de bota também, mas a bota eu só vou colocar quando eu tiver no carro já, quando tiver chegando lá, na verdade. Vou de sandália e depois eu coloco a bota. Quando a gente tiver chegando, eu coloco a bota. Eu vou comer. Vou lanchar, na verdade, era pra ter horário de almoço, mas eu vou lanchar. Vou comer, vou mostrar especialmente pra Fernanda, pra Nanda. Ovo e hambúrguer de novo, Nanda. Então... A Nanda foi e experimentou, gente, me mandou uma foto, acho que tava bem gostoso. E pediu pra eu parar de mostrar a gordice. Mas não tem como. O namorado tá ali atrás. E a minha mãe. Dá oi, mãe. Oi. E aqui tá a Yumi. Essa gorda. Então é isso. Terminar de lanchar e eu mostro pra vocês o caminho só. Porque o negócio já começou a ficar corrido. Oi, gente. Estamos na casa. Como sempre. Hoje eu vim dirigindo porque eu sou uma fora da lei. Eu dirijo antes. Às vezes eu dirijo mais da velocidade da via. E o Kleber não. Então como eu dirijo, eu estou muito dirigindo hoje. E eu estou bem tensa. Bem nervosa. Eu já queria instalar. E agora você quer ficar ali? Gosto de adrenalina, de acordo com a Nanda. Olha isso aí, Kleber. Você tem. Qualquer é 220, olha. Olha o velocímetro. E é isso. Amém, Guilherme? É tipo assim. Você vai acelerando a 220. Chega perto do radar, foto do carro, porque é na pneu. É isso que ela... A gente ama muito. Aqui atrás estão os meninos. O Lucas de novo. Douglas ouvindo sua musiquinha. E a Amanda. E a Bia tá aqui nervosa com o dedo na boca. Nervosa. E aqui estou eu. Tensa. Estou tensa. Estou com um... Olha o que. Um bolo aqui. Nessa parte toda aqui. Olha o que. Um bolo aqui. Nessa parte aqui. Estou bem nervosa. Estou tensa. Essa semana... Essa semana que passou. Eu não tive vontade de comer. Estou nervosa que eu estava. Estou ansiosa que eu estava. Eu tive pirilí também. Né? Mas eu tô fazendo todas as atentividades. Estive tão nervosa. Essa semana que aconteceu com tudo. É um reverse stress no meu corpo. Entendeu? E eu não vejo a hora de chegar... Seis horas. Pra eu ficar mais... Aí provavelmente eu choro. Igual no último. Enquanto com... Algumas pessoas devem ter ficado sem entender. Porque eu chorei. Mas é porque eu desestresso. Aí eu vou e choro. Entendeu? Então provavelmente no fim do dia eu devo chorar. Também novamente. É assim. Estamos chegando. Estamos aqui na rodoviária já. Aqui é o Conique. Aqui é o Conique. Lá na frente vai ser o Park Shopping. Aqui é a rodoviária. Conjunto. Conjunto. Desculpa. Conjunto nacional. Aqui é a rodoviária. E o museu é logo ali na frente. O bom desse local aqui. Apesar das dores de cabeça que deu. É porque é muito próximo aqui da rodoviária. E todas as cidades. Todos os bairros aqui. Vem pra cá com a rodoviária. Então é bom. Porque chega aqui e dá pra vir andando. Porque o local já é bem aqui. Bem nessa bolinha aí. Ai, tem que tá afinado. Então galera. Chegamos aqui. Vamos deixar as coisas todas lá dentro. Pra poder organizar tudo. E... Depois a gente volta. Então assim. Hoje eu fiquei muito surpresa. A primeira vez que eu participo do Encrespa. De ver a quantidade de meninas aqui. Eu sou de uma geração que... Quando eu saia na rua as pessoas riam do meu cabelo. Eu tenho 44 anos. E vejo meninas aqui de 17, 18, 20 anos super empoderadas. Coisa que eu demorei muito pra me empoderar. Né? Então assim. Eu tenho certeza que quando vocês chegarem aos 40 anos. Vocês vão estar anos luz de mim. Porque vocês já tiveram uma história. A qual eu não tive. Na faculdade vocês estão fazendo essa discussão. Por exemplo, Denise. Esse empoderamento que a Denise tem. Essa oportunidade que vocês estão tendo. Nós não tivemos. Então isso é fundamental. É na força. É no cabelo. É na raiz. Que a gente se encontra. Essa fala da Rayane. Isso é um aprendizado. Então assim. Está pra mim hoje aqui. É partilha de saber e fazer. E gratidão por isso. Estava numa rodinha. Aquelas dinâmicas que a gente possa fazer. Cozinha de tema sério. E eu lembro até hoje. De repente eu sinto a mão no meu cabelo. Gente. Não espeta. É fofinho. Que legal. A menina vai empadir com o menino. Nós não estamos juntos misturados. Nós estamos muito distantes. Um dos outros. Quer dizer. As pessoas que estão do nosso lado. Não conhecem a textura do nosso cabelo. Né. E aí. A partir desse momento. Eu comecei a provocar minhas aulas. Em cima de vocês. Meu Deus do céu. Gente. Isso é um sonho. Meu Deus do céu. Isso é um sonho. Eu consigo falar muito. Que eu vou começar a chorar. O mestre da Yama quer ficar muito linda. Por final. Aí a gente fala. De novo. Então talvez ela chora. Não é muito louco. Talvez eu choro. Que menina mais manteiga. Bem. Não é muito louco. Então gente. Olha como é que eu estou. Olha a situação da pessoa. Agora tá tendo oficina. Eu não consegui mais gravar nada Não sei se os meninos conseguiram Tô super cansada de olhar pra um lado e pro outro Mas é isso aí É sempre muito bom Apesar da dificuldade e algumas coisas A gente sempre encontra muita gente linda Que acaba dando um suporte Falando coisas maravilhosas e te animando ainda mais Então, sempre vale Eu? Eu dou sem óculos Eu? Eu? Eu quero abraço agora Qual é o seu nome? Dani Black Qual é o seu nome? Beatriz, gente Estava eu ali Terminando de editar o vídeo e descobri que eu não finalizei Pois é, não finalizei Então vim aqui agora pra poder Finalizar depois de muito tempo Depois que a gente saiu do Do Encrespa nós fomos comer cachorro-quente com pasta de alho Que é como se fosse tradição Já toda vez a gente vai comer Tanto do Encrespa também Como dos encontros de crespas e cachaves Então passamos lá pra comer um cachorro-quente Matar a fome E conversar sobre o encontro e tudo mais Mas foi isso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog Pegou dois fins de semana Fica um pouquinho mais comprido do que eu gostaria Mas eu espero que vocês gostem mesmo assim E é isso, gente Se vocês tiverem gostado Dê um joinha Se inscreve aqui no canal Caso você ainda não seja inscrito E é isso Beijo E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho